I, 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 oh, 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 oh Até as moscas some, essa mina aqui na área é conhecida besta Tem cara de dinossauro, perna cheia de pereba Tem piolho no cabelo, seus dentes é mó fuleiragem Tudo amarelo, ouro dezoito que late Essa mina é tão feia que não arruma um namorado Ela foi pra igreja, os varão ficam assustados Parece um guaxinim, coçando o umbigo Cara de cavalo, com sujeira no ouvido Olhinho pequenininho, cheiro de caniza Até urubu dispensa, pede outra comida Quando acorda, ela nem esprega a cara Mostra as babas secas, a cara toda arremelada Dinossauro fei ex, por que os feis da terra não some? Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Essa mina aqui na área é conhecida besta Tem cara de dinossauro, perna cheia de pereba Tem piolho no cabelo, seus dentes é mó fuleiragem Tudo amarelo, ouro 18 quilate Essa mina é tão feia que não arruma um namorado Ela foi pra igreja, os varão ficam assustados Parece um guaxinim, coçando o umbigo Cara de cavalo, com sujeira no ouvido Olhinho pequenininho, cheiro de caniça Até urubu dispensa, pede outra comida Quando acorda, ela nem esfrega a cara Mostra as babas secas, a cara toda remelada Dinossauro fei ex, porque os feis da terra não some Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Nem olhei pro lado e avistei ela de longe Quando ela dá um sorrisinho, até as moscas some Simon! Simon! Ah! Ah!